Já estamos aqui ao vivo na nossa live, então você já pode chegar, já pode deixar o comentário na nossa live, né? Pra gente começar a resenhar aqui tudo sobre o Estadual 2022. Aguardar a galera chegar pra gente começar a nossa resenha aqui e falar do Campeonato Piauiense, beleza? Já chegou aí o melhor, o Mestre Isaías, né? Já chega falando boa noite, meu amigo Carlos, sou eu, Isaías, seu fã número 1. Lógico, o fã número 1 não pode faltar. Um abraço aí ao Mestre Isaías, que é o meu fã número 1, que já é marca registrada nesse canal. O Mestre Isaías faz parte desse canal. É impossível não falar em Carlos Esporte e não citar o Mestre Isaías. Não é isso, Mestre Isaías, meu fã número 1. Esqueceu de mim não, né? Como é que você tá? Estou feliz por estar vendo essa live maravilhosa. Jamais, Mestre Isaías. Tamo junto. Você é o número 1 do canal. Esse chapéu tá top, viu? Obrigado pelo elogio, Mestre Isaías. Aguardar a galera chegar aí, né? Pra gente poder começar a resenhar a partir dos comentários de vocês. Polaco Carvalho, boa noite a todos piauienses. Boa noite, Polaco. Seja bem-vindo à nossa live. E a galera vai chegando, né? Pra gente começar a falar dessa edição do Campeonato Estadual, que promete ser uma das maiores edições do Estadual de todos os tempos. Porque a gente vai ter aí, né? Times fortíssimos, competitivos, como o Alcos, que está na Série C. E também o Fluminense, que vem aí com tudo, né? Se fortalecendo mesmo, contratando grandes jogadores. Tem também o River, que quer voltar a ser campeão. Aí a gente já tem times tradicionais, como o 4 de Julho, Parnaíba. O Oirense, que vai estrear aí, mas vem forte pra competição. Então, tem também o Flamengo, que pode se erguer. Então, a gente vai ter aí um belíssimo campeonato. E assim, né? Prenúncios de um grande certame para o próximo ano de 2002. É o que nós esperamos. Com isso, vai ganhar todo mundo, né? Quem sabe aí a gente já vai poder contar com a volta do torcedor. E ainda vai ficar melhor pra todos nós. Mestre Isaías, Carlos, se algum dia for mudar a foto do canal, muda para uma foto que você use esse chapéu, com a camisa do Brasil. Beleza, Mestre Isaías. Ficou a dica aí. Então, galera, vamos começar a nossa resenha aqui de hoje, né? Deste domingo, dia 14 de novembro. A gente passou aí duas semanas sem live. A gente deu uma pausazinha porque eu tinha outros assuntos também a cuidar. E aí eu terminei impossibilitado de fazer live. Mas, assim, é como se eu estivesse falhando com o compromisso com vocês. A gente termina se apegando muito. A gente depois sente que, pô, tô traindo os caras. Os caras estão lá aguardando a live. Chega domingo, todo mundo aguardando a tradicional live. E na hora não tem. Aí a gente se sente, assim, mal por isso. Então, já peço desculpas a todos vocês que estavam aí esperando as lives, né? Nos domingos que não teve. Mas eu fiquei impossibilitado realmente de entrar ao vivo com vocês, tá? Carlos, qual o maior jogo emocionante que teve no Piauiense, na sua opinião? Mestre Isaías, difícil, assim. Porque teve muitos jogos do Campeonato Piauiense emocionante. Mas, assim, não dá pra esquecer os rivengos, né? Os rivengos, pra mim, era, assim, muito emocionante. Porque tinha a torcida dividida. E era sempre bom ter esse confronto entre a torcida do River, né? Confronto no bom sentido. Entre a torcida do River e a torcida do Flamengo. Eu lembro que eu ia com o meu irmão, o Raí. Ele ia para a torcida do Flamengo. Ele é flamenguista. E eu ia para a torcida do River. E a gente só se encontrava na saída do estádio Albertão. Porque ele ia com a camisa do Flamengo. Eu ia com a camisa do River. Então, se eu passasse para o lado do Flamengo, eu ia. Ia ser rasgado, né? E se ele fosse para o lado do River, ele também ia ser todo quebrado. Então, a gente só se encontrava na saída, né? No portão. E eu ficava esperando ele ou ele ficava me esperando. Era assim. Então, os rivengos, pra mim, são inesquecíveis por esse fato. Tá? Da gente poder ir torcer. Eu pelo River, ele pelo Flamengo do Piauí. E, pra mim, isso marca, né? Carlos, o melhor vídeo do seu canal. É aquele sobre os participantes do Piauiense 2022. É, a galera tá gostando bastante do vídeo, né? A gente vai tentar produzir mais, né? Sobre a série. Já produzi dois vídeos. Os mascotes e os times. Aí eu vou pensar, né? Receba até a proposta. Qual será o próximo tema do próximo vídeo da série. Eu estava pensando em fazer sobre os treinadores, né? Das equipes. Porém, nem todas as equipes têm os seus treinadores confirmados. Então, aguardar mais um pouco. Então, eu vou começar a nossa resenha aqui de hoje. A gente vai começar a falar do estadual, né? O arbitral no dia 8. José Wilson chegando. Boa noite. Boa noite, José Wilson. Seja bem-vindo ao nosso canal. Então, começando aqui a falar do estadual 2022. O estadual vai contar com oito equipes. Como todo mundo já sabe, né? Isso não é nenhuma novidade. Então, vai contar aí com Oirense, Coriçabá, Fluminense, River, Flamengo do Piauí, Autos, 4 de Julho e Parnaíba. José Wilson. O campeonato piauiense vai ser mais acirrado de todos os tempos esse de 2002. Era exatamente, José Wilson, o que eu estava falando no início da live, né? Porque a gente vai ter aí um mega super campeonato este ano. Com times fortes aí. Fluminense, Autos, River, Oirense, 4 de Julho. Ah, vai ser um campeonato muito competitivo. Aí, meus amigos, nem todo mundo vai poder ficar com o título e com as vagas, né? Então, vamos lá. José Wilson falou aqui do campeonato. Denis Amaral. Boa noite, Denis Amaral. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Carlos. Para mim, os favoritos ao título do piauiense são River, Fluminense, Autos e 4 de Julho. O Denis Amaral já aponta aí, né? Quatro times na briga pelo título. Mestre Isaías fala. Vamos, Autos, ganhar ano que vem. Aí o Autos pode conquistar o tetracampeonato, né? Então, voltando, como o Denis Amaral falou, que os favoritos são River, Autos, Fluminense e 4 de Julho. Eu vejo como dois favoritos para essa edição, né? Na minha opinião, são os dois que disputaram a final do ano passado. Para mim, os favoritos são Fluminense e Autos. Aí vem River e 4 de Julho correndo por fora. Os mesmos que são citados aqui pelo Denis Amaral. Só que ele viu o 4 como favoritos. Eu já boto o River e 4 de Julho correndo aí por fora. Certo? Mas, na minha opinião, os favoritos são Fluminense e Autos. José Wilson fala. O Irense fica por fora como Zebra. Exatamente. A gente não pode subestimar muito, né? Um time, porque conseguiu o acesso agora, a gente não pode subestimar muito. Mas, também, a gente não pode achar que vai conquistar o título. Porque, dos que subiram nos últimos anos, o único que fez uma campanha e permaneceu foi o Fluminense, que foi vice-campeão. Já Tiradentes, Timon, quem foi o outro, Sociedade Esportiva de Picos, foram todos rebaixados. O Picos chegou na final, depois foi rebaixado para a segunda divisão. Certo? Voltando aqui no estadual, como sabemos, né? O estadual, ele vai ter início no dia 15 de janeiro. Certo? Com oito equipes. Já falei aí as equipes. E aí? Antigamente, pessoal, por que o estadual, ele não tinha semifinal? A novidade é que a gente sabe, né? Que o regulamento mudou para este ano. Para o ano que vem, perdão. Estou pensando que já estou em 2022, né? A temporada acabou. Eu acho que o ano acaba junto com a temporada. Enfim, corrigindo. Para a próxima temporada, 2022, mudou o regulamento. Certo? O regulamento do ano anterior, de 2020 e 2021, foi o seguinte. Oito times jogavam entre si, turno e retorno. E os dois melhores faziam a final. Não tinha semifinal. Então, estava havendo muito descontentamento com esse tipo de regulamento. Tanto por parte dos clubes, também por parte dos torcedores. Eu sou um que não gostava desse tipo de regulamento. Eu não era a favor. Entretanto, às vezes a gente critica, a gente quer que mude uma coisa, mas a gente não sabe as razões porque aquela coisa está funcionando daquela maneira. Aí a gente acaba criticando por criticar, por ter a mania de criticar. Então, o que acontece? O campeonato piauiense era disputado assim por conta das datas, né? Porque quem determina as datas, disponibiliza as datas, é a CBS. Então, a CBS determina. São 16 datas para o estadual. Então, a federação tem que cumprir aquelas 16 datas. Não pode passar. Porque após essas 16 datas, já começa o campeonato nacional de todas as edições. Série A, B, C e D. Então, os estaduais têm que acabar antes do início do campeonato brasileiro. Certo? Então, por isso que a federação não botava semifinal. Aí, qual foi a jogada para ter semifinal na próxima temporada? Foi antecipar o início do campeonato piauiense. Aí a federação conseguiu, né? Arranjar aí 18 datas. Então, ele, a federação, antecipou para o dia 15 de janeiro, o início do estadual, para poder ter semifinal e final. Agora, com esse regulamento, eu fico contente. Esse regulamento, para mim, é o melhor. Não tem regulamento melhor do que esse. Agora, eu vou aqui ver os comentários, né? Denis Amaral. Carlos, é verdade que antigamente tinha um torneio que reunia clubes do Piauí e Maranhão e tinha muita rivalidade. Isso mesmo. Tinha o torneio Piauí e Maranhão, né? Que reunia aí os clubes do Piauí e do Maranhão, Sampaio, Moto, Viva. E era um torneio que despertou muita rivalidade mesmo. Mestre Isaías, Carlos, eu acho que o Oirense cai. A gente vai aguardar aí, né? Uma das apostas do Mestre Isaías para cair é o Oirense. Ismael Amaral. Boa noite a todos. Boa noite, Ismael. Seja bem-vindo à nossa live. Fique à vontade para comentar, tá bom? Regis Silva, 4 de julho, é melhor do Piauí. Aí o Regis Silva, né? Torcedor do 4 de julho, afirmando que o 4 de julho é o melhor time do Piauí. Ismael Amaral. O 4 de julho renovou o contrato com o Fernando Tonê. Exatamente. Fernando Tonê, confirmado no Colorado de Piripiri para a próxima temporada. É, Regis Silva, junto com o Autos lá. Aí o Regis Silva, que deve ser torcedor do time de Autos, né? O time da Cidade da Manga, que pra mim, na atualidade, é o melhor time do estado do Piauí. Mestre Isaías, Carlos, a pior coisa é quando você joga futebol, sabendo que seu time já é rebaixado. Agora, assim, Mestre Isaías, o oirense, né? Ele pode surpreender positivamente, né? E na visão do Mestre Isaías, o oirense vai ser o rebaixado deste ano. Qual o outro, Mestre Isaías? Que são dois. Veja aí, na tua opinião, quem vai ser o outro rebaixado. Aí que o José Wilson, né? Falando 4 de julho, trazendo as informações pra gente, né? Preciosas, então vocês aí, no comentário, não só comentam, mas trazem contribuições para a nossa live. Como a do José Wilson, aqui, ó. 4 de julho, contratou o atacante Wallace, ex-Penarol do Amazonas. Então, aí, mais um atacante chegando no Colorado de Piripiri. Mestre Isaías, eu acho que o Timon cai. O Timon tá na Série B, tá, Mestre Isaías? Ele não vai participar da Série A do próximo ano. Então, ele já está rebaixado. Enquanto o Mestre Isaías aí vai decidindo quem é o próximo ano, na opinião dele, que vai ser rebaixado, os outros colegas também que estão participando, podem comentar aí, tá? Então, falei aqui das datas, né? Disponibilizadas. No ano que vem serão 18 datas. E aí, a gente vai ter semifinal e final, certo? Já falei dos clubes, tá bom? E aí, meus amigos, a transmissão, né, vai ser de novo, novamente, pela TV Cidade Verde, que vai transmitir as partidas, certo? Já tem aí, né, perdão, alguns times que já estão com treinadores definidos. Principalmente o River, que é o que está mais avançado, né? Já tem aí elenco, treinando há muito tempo, que veio aí da pré-Copa do Nordeste. Já tem o treinador Wallace Lemos, que deu continuidade ao trabalho, certo? No Autos, a chegada aí do novo treinador. Do Autos também já tem treinador. Eu esqueci o nome. Quem puder lembrar aí, botar o nome do novo treinador do Autos, que eu esqueci. Deixa eu só verificar aqui, se eu lembro o nome dele. Alexandre Guimarães, né, alguma coisa assim. Mas já foi oficializado pelo Autos, certo? E o 4 de julho renovou com o Fernando Tonê. O 4 de julho vai continuar com o Fernando Tonê. O Eirense contratou aí o experiente Marcelinho Paraíba, né, Já tem passagem aí por grandes clubes do Brasil, como São Paulo, Flamengo, Coritiba, Grêmio. Esses clubes o Marcelinho Paraíba já passou sem falar, né, na grande carreira que ele fez na Europa, na Alemanha. Jogando pelo Reta Berlim, também jogou pelo Volksburgo, certo? Então, o Eirense, como jogador, né, o Marcelinho Paraíba tem requisitos. Porém, falta a gente avaliá-lo como treinador. Ele comandou o Campinense. Isso. Não sei se o Campinense não, eu acho que foi o 13, né, foi o 13. Ele comandou o 13. E não se saiu muito bem, né, mas como a primeira experiência, A gente vai verificar agora o trabalho do Marcelinho Paraíba no O Eirense, certo? O mestre Zéia está falando que o Parnaíba está meio apagado. Sim, o Parnaíba ainda está aí, né, no processo de eleição Para definir, né, a nova gestão do Tubarão lá de Parnaíba. E aí, nesse processo também, né, vai atrasando o início das atividades no time lá de Parnaíba. Denis Amaral, sou torcedor do Parnaíba, mas sou sincero, não sou clubista. Para mim, o Parnaíba é mais fácil cair do que ser campeão. Exatamente o que a gente estava acabando de falar, né, O Parnaíba está um pouco atrasado no início da sua pré-temporada. Regi Silva, na verdade, sou torcedor do Botafogo da Paraíba, kkkk. Sou de João Pessoa e, na minha opinião, altos e 4 de julho são os melhores do Piauí. Então, Regi Silva, um abraço, né, a todos vocês aí de João Pessoa na Paraíba, Povo Paraibano, aqui, dando moral para a nossa live. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? O Marcelinho Paraíba está falando aqui, o José Wilson. Mestre Isaías, Carlos, eu acho que o River fica em quarto, quinto ou sexto lugar no próximo ano. Armaria, Mestre Isaías, aí é para lascar, viu? A gente já vem aí sem temporada, sem calendário todo ano, mais um ano, aí o negócio pega, viu? Carlos, traga algumas notícias sobre o seu time favorito depois do River, Tirou o Botafogo de São Paulo, aí o Botafogo de São Paulo, aí vai permanecer na Série C, Mestre Isaías. Bom, galera, continuando, né, os treinadores, aí o Fluminense contratou, né, o ex-treinador do Autos, Marcelo Vilar, para fechar. Tá faltando aí, sem treinador, né? Tá faltando aí confirmarem os treinadores, o Flamengo, o Parnaíba e o outro time é o Flamengo, Parnaíba e o Coriçabá, né? Esses três times faltam aí confirmar os seus treinadores. Mando de campo, todos os times, né, em exceção do Autos, poderão mandar seus jogos nas suas cidades. O Autos vai mandar os jogos no estádio Gendolfo Monteiro, em Teresina, porque o Felipão, ele não tem condições, né, principalmente no período da chuva, de receber jogos. Então, o Oeiras vai mandar em Oeiras, Coriçabá vai mandar em Floriano, River, Flamengo, Fluminense, Autos, irão mandar em Teresina, 4 de julho vai mandar em Periperi e o Parnaíba vai mandar em Parnaíba, tá? Então, só o Autos aí, mais uma vez, vai ficar prejudicado, né, pela péssima condição do seu estádio. Então, a gente tem que ver, né, essas questões também das nossas praças esportivas, procurar melhorias, tá? Deixa muito a desejar. Regis Silva. Ah, deixa eu falar, o Marcelino Paraíba foi aposentado pelo Botafogo, aqui no Almeidão, em João Pessoa. na Série C, em 2020, onde o Belo rebaixou o 13 na última rodada. Então, Regis, o Marcelinho, né, ele treinou o 13, não é isso? Então, mas ele foi rebaixado como jogador ou como treinador? Eu acho que ele jogou, essa temporada de 2020, né, jogou no 13, não como treinador, né? Carlos, mestre Isaías pergunta, Carlos, o que eu quero ver da primeira classe ano que vem, é Autos versus Botafogo de São Paulo, na primeira fase, né? Vai depender muito, mestre Isaías, como é que vai ficar, né, a divisão dos grupos da Série C, se o Botafogo vai cair no grupo do Autos. Eu acho difícil, né, a gente vai ter muitos times nordestinos na Série C, ano que vem, já que o Botafogo não subiu, já que não subiu nenhum, e já que na Série B, né, tá correndo risco aí da gente ter dois nordestinos rebaixados, Confiança e Vitória da Bahia, tá? E já subiu aí, Floresta, Campinense, Floresta não, Atlético Cearense, Campinense e o ABC, então mais três times subiram, com dois que provavelmente vinham da Série B, mas os outros que não subiram, então, a gente vai ter aí praticamente um grupo só do Nordeste. Raimundo Rocha, boa noite, mano, saudades das suas lives, parabéns, boa noite, Raimundo, seja bem-vindo aqui à nossa live, tá? Já falei de você, que a gente ia assistir os nossos jogos, River e Flamengo no estádio Albertan. Você ia com a camisa do Flamengo, ia lá para a torcida do Flamengo e eu ia para a torcida do River. No final do jogo, né, a gente se encontrava para ir embora para casa. Francisco Pereira, Bento Filho, boa noite. Aí foi apagada, né, a mensagem do Francisco, não sei porquê. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo aqui à nossa live. Regis Silva, Marcelinho Paraíba tinha se aposentado, aí voltou a ser jogador do 13 no último jogo da Série C, onde o 13 acabou sendo rebaixado. Aí no final da Série C ele se aposentou. Certo, Ismael Amaral, o Vitória está ganhando por 3x0 do Cruzeiro, está saindo do rebaixamento. Então, provisionalmente, né, o Vitória da Bahia está deixando a zona de rebaixamento da Série B, a informação aqui do Ismael Amaral. Então, no caso, teria para ser rebaixado, né, como nordestino até o momento, com essa vitória do Vitória, apenas o Confiança de Sergipe. Francisco Pereira, boa noite, Carlos. Francisco, como estão os preparativos para o Campeonato Piauiense? Qual a sua expectativa para o Fluminense? Francisco, a gente está falando exatamente do estadual, né? Já falei algumas coisas aqui a respeito, mas, respondendo aqui a sua pergunta em relação à expectativa sobre o Fluminense, sobre o Vaqueiro, eu vejo o Fluminense como um dos grandes favoritos, né, este ano, certo? Contratou aí muitos jogadores, praticamente, queria todo o time do Autos, né, o Marcelo Vilar chegou a expressar isso, que por ele ele contrataria todo o time do Autos do ano passado. Também contratou um grande jogador, né, o Pio, que atuou aí muito tempo pelo Fortaleza, é um grande jogador. Então, o Fluminense está aí com muita perspectiva de título. Eu vejo na minha visão, Fluminense e Autos vão brigar feio aí pelo título. Ida e 4 de Julho correndo por fora. José Wilson, amanhã tem flu na Copa do Nordeste, por sub-20, né? Então, se o Fluminense, na Copa do Nordeste, jogar como jogou na pré-Copa do Nordeste contra o Imperatriz, com certeza vai dar muito trabalho, porque aquele jogo do Fluminense foi um jogaço, viu? Ultimamente eu não tinha visto um time do Piauí entrar em campo com, assim, com tanta dedicação e sabendo que estava fazendo como o Fluminense jogou contra o Imperatriz. Infelizmente, né, a classificação não veio, mas foi de parabéns mesmo a atuação do Fluminense. Raimundo Rocha, com certeza, tempo bom de Riva e Flamengo no Albertão, é nóis. José Wilson, flu na Copa do Nordeste, sub-20, Regis Silva, resumindo, ele foi rebaixado com o jogador e com o treinador. Não se deu bem no 13, foi eliminado no Campeonato Paraibano, ele vai treinar algum time no Piauí? Sim, Regis, ele vai treinar o Oirense, né, o time recém-promovido a Série A, ele vai ser o treinador. Já foi contratado, já foi apresentado. José Wilson, pelo que eu soube, o Fluminense vai contratar uns dois jogadores de nome da Série B. Então a gente vai aguardar aí para ver quem são esses atletas, né, José Wilson? Esperamos, né, que venham mesmo atletas de nome para fortalecer o nosso campeonato. Por isso que eu digo, o campeonato deste ano promete ser um dos melhores de todos os tempos. Por que também? Porque o campeonato vai ter toda a cobertura, né, do nosso canal, do Carlos Sport, o primeiro canal dedicado exclusivamente ao futebol piauiense. Então, e essa é uma novidade, né, para o próximo ano, a gente já vem aí com quase dois anos com o nosso canal, porém, a gente foi prejudicado por conta da pandemia, da gente não poder atuar diretamente nos estádios, cobrindo os jogos, e a gente teve que ficar mesmo fazendo esse trabalho de casa. Renato Ferreira Vieira está comentando aqui, Eduardo Ribeiro ainda está no Fluminense? O Eduardo foi novamente apresentado como jogador do Fluminense. Então, já foi contratado também pelo Fluminense, também o Bismarck, né, que estava no Oirense, vai ser também jogador do Fluminense, certo? Pessoal, eu quero só um retorno de vocês aí, para saber como é que está o áudio, se está bom, se está tudo ok, eu comecei a live e não perguntei, né, se o áudio estava bom, bota aí no comentário, o mestre Isaías está falando, Carlos, o melhor jogo que eu vi na minha vida foi quando eu fui para o Maraca, para ver 4 Vasco e Flamengo, 4x4, né, mestre Isaías? O mestre Isaías aí já foi até no Maraca, não, o homem não é só, não, não é fraco, não. O mestre Isaías, quem achar que o homem é fraco... Então, voltando aqui a falar do estadual, né, já falei também dos treinadores, e aí o estadual vai ser o seguinte, os 4 primeiros irão jogar a semifinal, né, jogo ida e volta, e a final também vai ser ida e volta. E aí, meus amigos, o campeão, ele vai ganhar o seguinte, além, né, de levantar a taça, deve também ganhar alguma premiação, exame, tomara que não seja de 50 mil, né, como foi a premiação do ano passado, tomara que seja mais, né, então, o campeão, além disso, ele vai ganhar o quê aí? O direito de participar da fase de grupos da Copa do Nordeste, vai ganhar o direito de participar da Série B de 2023, vai ganhar o direito de participar da Copa do Brasil, isso, o campeão. Se o campeão for o Autos, certo, ele já vai abrir mais uma vaga para a Série D, já que o Autos disputa a Série C, na pior das hipóteses, ele já garante uma vaga na Série D de 2023, certo? E o vice-campeão vai ficar aí com as seguintes vagas, Copa do Brasil e Série D, a segunda fase, a segunda vaga para a Copa do Nordeste, as outras vagas, né, para os times do Piauí, são definidas de acordo com o ranking, tá bom? Regi Silva, Marcelo Vilar é o treinador que dá duas indicações de jogadores por clube, ele indicou para o Botafogo da Paraíba um zagueiro muito bom, que era do ferroviário, o catarinense William Machado, certo? Aí o Regis, né, trazendo aí informação sobre a habilidade que o Marcelo Vilar tem de indicar jogadores. Mestre Isaías está falando que a nossa live tem 12 likes no momento e 29 visualizações, valeu, Mestre Isaías. Denis Amaral, Carlos, eu acho muito injusta a pré-Copa do Nordeste, 24 times para 4 vagas na fase de grupo. Por que não aumenta para 8 vagas, dividida a fase de grupos em 2 grupos de 10 equipes? Aí a Copa do Nordeste já está tendo seu início com quase, né, 50 times. Aí essa questão que eles vêm, né, para a fase de grupo mesmo, é com 16 equipes. Aí eu não sei quais os critérios, né, eles querem fazer uma competição mais enxuta, no caso. Para os confrontos, né, serem mais atrativos. Aí já vem fazendo aquele filtro, né, já vem fazendo aquele filtro para quando chegar na fase mesmo de grupo, propriamente dita, ter só aqueles, os melhores times. É uma questão mesmo de valorizar mais a competição, de deixar a competição mais competitiva. Porque vocês sabem, né, os grandes do Nordeste, esporte, Bahia, Ceará, Fortaleza, eles ficam batendo nesta tecla de querer times mais fortes para disputarem. Então, é assim, eles reclamam dos times do Eixo Rio e São Paulo e fazem a mesma coisa com os times pequenos do Nordeste. Então é uma coisa que não dá para entender, certo? O que eles reclamam do sul do país, eles fazem aqui com os pequenos do Nordeste. Então é uma coisa complicada de se entender, né? Então, assim, cada um quer mais do que já tem, certo? Denis Amaral, já falei do Denis Amaral. Regis Silva, boa sorte para o Marcelinho Paraíba no comando do Oirense, certo? Regis. Francisco Pereira, Bento Filho, Carlos. E a situação do Flamengo do Piauí? Era o time do meu, acho que do coração dele ou do pai, eu não sei. Ele não completou. Porém, Francisco, a situação do Flamengo do Piauí é o seguinte, né? A justiça tentou, está tentando impedir o Flamengo entrar em campo. Entretanto, o presidente do Flamengo afirma que o Flamengo vai participar, sim, do Estadual 2022. Não tem nenhum perigo do Esporte Clube Flamengo ficar fora do Estadual. Mestre Isaías, Carlos, eu não sei porquê, mas eu penso que o time do Piauí são pobres e não tem nenhum dinheiro. Mestre Isaías, realmente falta um incentivo, né? Mas se a gente for pegar o pé da letra, nenhum time tem dinheiro no Brasil, certo? Os times são todos endividados, tá bom? Então, isso não é, assim, uma particularidade, né? Apenas do Estado do Piauí. Principalmente quando se fala de Nordeste. Nordeste, Norte. As equipes do Nordeste ainda levam vantagem, né? Em relação às equipes do Norte. José Wilson tá falando. Mestre Isaías mudou de nome. O Mestre Isaías aí muda de nome direto, enfim, como troca de roupa. Pessoal, então falei, né? Do que os times irão aí conseguir com o vice e o campeão, né? O que o vice e o campeão ganha, certo? Então serão aí 16 datas e está previsto para começar no dia 15 de janeiro. O Autos, né? Bateu muito nessa tecla para o campeonato começar um pouco mais cedo. Porque ele já, antes de entrar na fase de grupo da Copa do Nordeste, o Autos já tem jogado o quê? De duas a três partidas. Então, o time já vai pegando, né? Ritmo para a temporada. Então, o Autos, a gente vê, ganhou, né? Viu isso como benéfico. O campeonato começar em 15 de janeiro. Certo? Então, é isso, pessoal. O estadual vai começar aí com força total. Vejo Fluminense e Autos largando na frente aí para a conquista do título como favoritos. O Autos, por ser um time da Série C, evidentemente que vem forte. O Fluminense, por estar com um projeto ambicioso, montando uma grande equipe, tendo jogadores aí renomados, como o Pio, Eduardo, Bismarck. Outros que podem chegar para compor o elenco do Fluminense. Tem também Tiaguinho do Autos, que assinou com o Fluminense. E o River vai correr por fora com o 4 de julho. Certo? O 4 de julho, praticamente, deve manter boa parte do elenco do ano passado. Certo? Deve aí reforçar, chegar alguns novos nomes. E, mesmo assim, para mim, eu não vejo o 4 de julho como favorito. Sabemos, gente, que tudo pode mudar, né? Tudo o contexto. Quem a gente acha que não é favorito pode começar a surpreender, né? Porque, no ano passado, de maneira nenhuma, eu ia apontar o Fluminense como vice-campeão. Certo? Eu poderia muito bem apontar o Fluminense como um dos candidatos ao rebaixamento. Então, o Fluminense me surpreendeu, me surpreendeu bastante com aquele vice-campeonato. Certo? Então, a gente não pode chegar aqui e falar. Vou acertar que o Oirense vai ser o rebaixado. Certo? Eu vejo, né, assim, um pouco, né? Não vou dizer aqui que eu entendo bastante. Mas eu vejo como os times que irão brigar aí contra o rebaixamento. Eu estou vendo mais, assim, para o Esporte Clube Flamengo e também para o Cori Sabá. Os dois candidatos ao rebaixamento. Mas, como eu disse, são hipóteses. O cenário pode mudar, né? Porém, eu vejo esses dois como os candidatos a serem rebaixados. Certo? Não vejo o Alves como rebaixado. Não vejo o 4 de Julho, nem o Fluminense, nem o Riva. Eu vejo esses quatro times aí brigando pelo campeonato. Porém, a semifinal, né? Como falou o nosso amigo no início da live. Ele falou que a semifinal vai ser aí. 4 de Julho, o Alves Riva e o Fluminense. Esses quatro times. Certo? Tem mais alguns assuntos aí para a gente debater aqui, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Denis Amaral falou. Mestre Isaías. Carlos, o meu sonho é que o Alves ganhe 10 campeonatos piauiense em seguida e subi para a Série B. Só vai dar Alves na cabeça aí do Mestre Isaías, né? Não vai ter River mais. Não vai ter 4 de Julho. Meu sonho é que o River ganhe, né? Esse ano para a gente poder pegar um calendário. Está precisando o River. Mas assim, eu tenho que ter, né? Apesar do meu coração ser riverino, sou torcedor do River. A minha posição hoje exige que eu seja neutro, né? Que eu deixe um pouco do coração de lado para realmente focar no que interessa. Mas também não vou aqui, né? Mentir ou mentir e não dizer que eu sou riverino porque o time que eu torço no estado do Piauí é para o River, certo? Mas no momento, a minha posição pede que eu seja neutro nessas questões. Vai ser difícil, né? Mas a gente vai tentar. Se o Alves cai, vai ter confusão. Eu acho que o Alves não cai. É, Mestre Isaías, dificilmente. Regis Silva já falou aqui, né? Resumiu a história lá do Marcelinho Paraíba. Galera, mais algum comentário aí para a gente? Fechar aqui a nossa live de hoje. Desse dia 14 de novembro de 2021. Esperamos, né? Que no próximo ano a temporada seja muito melhor do que foi a temporada 2021. A gente já poder entrar nos estádios, apoiar o nosso time dentro do estádio. Que a torcida possa comparecer, né? Comparecer respeitando o que tem que ser respeitado. Não só o espaço do outro. Sempre o espaço do outro. Torcer, pode falar, pode fazer tudo. Mas que fique nas arquibancadas, né? Naquilo que é permitido. Certo, gente? Então, a gente vai finalizar aqui a nossa live de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que contribuíram aqui com a nossa live, que participaram da nossa live. Francisco Pereira. Carlos, eu moro em Palha Grande, São Paulo. Estou torcendo para o futebol do Piauí sempre. Mas eu vi a entrevista do presidente do Autos, super amadora, reclamando do... Bom, Francisco, essas questões aí do presidente do Autos, assim, é um cara que tenta levar o Autos nas costas, né? Sem muito apoio. Ele tem muita... assim, eu admiro ainda a competência do Varton, né? De... com a cara e a coragem de fazer futebol na cidade de Autos. Sabemos que fazer futebol no Piauí em si já é difícil. É... quem dirá mesmo na cidade pequena, né? Que não passa de 40 mil habitantes a cidade de Autos. Então, fazer futebol em Autos já é mesmo uma batalha. Então, eu vejo ele como um batalhador. Botar um time, né? De uma cidade como o Autos, no interior do Piauí, na Série C e se manter. Onde tem aí times como Santa Cruz, Pai Sandu. Santa Cruz, no caso, foi rebaixado. Já que o Ipense, times, né? De... que eu garanto que tem um poder aquisitivo maior do que o Autos. Uma estrutura maior. E o Autos permanecer, né? Então, pra mim, assim, eu vejo uma grande vantagem ainda nessa questão do presidente do Autos. A maneira que ele trabalha... É... a gente sabe que o Autos tem uma estrutura que o River Atlético Clube tem. Hoje, o time de melhor estrutura dentro do futebol piauiense é o River. Tem sede própria. Tem tudo. Tem centro de treinamento. Tem o CT organizado. Porém, o time não corresponde às expectativas, né? Aparece que o jogador no River chega no River e quer aquela mordomia. Jogar. A única coisa que não quer é jogar. Então, eu vejo o Autos, assim, um pouco... É... uma batalha, né? É um guerreiro, assim, falando. Portanto, lógico que a gente tem que melhorar muito nessa questão, né? Do amadorismo, que ainda teima em permanecer dentro do futebol piauiense. Mas, se os dirigentes são amadores, nós também, como torcedores, nós também, que fazemos parte, né? Da imprensa, nós também temos os nossos momentos, né? Se comportamos como amadores. A gente faz a nossa parte? É a pergunta que fica para cada um que quer ver o futebol piauiense crescer, sair, né? Desse lugar incômodo que ele se encontra. É a pergunta que fica para cada um de nós. Qualquer piauiense também, quando reclama do seu estado, quando fala que o seu estado é atrasado. É a pergunta que fica. O que eu estou fazendo para poder melhorar as coisas dentro do estado do Piauí? Não é só reclamar de político, não é só reclamar de dirigente de clube, certo? É eu, como cidadão. O que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo para o bem social? Para o bem da minha comunidade? Para o bem da minha cidade? Para o bem do meu estado e, consequentemente, do meu país? Essa reflexão a gente tem que fazer, gente. Porque, se a gente esperar apenas reclamar que é o político que está ferrando o mundo, que é o dirigente que está ferrando o clube, que é o jogador que não presta, que é o treinador que não presta, e a minha posição como torcedor? Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu vejo que, se a gente for botar na balança, a gente não faz a nossa parte como torcedor. Raimundo Rocha, na minha opinião, se o Autos tivesse a estrutura do River, já estaria na Série B, com certeza. Também compartilho deste mesmo pensamento. O Autos com a estrutura do River, com certeza, já estaria na Série B, certamente. Certo? Então, se a gente não mudar a nossa postura, a nossa maneira de pensar e de apoiar, vai ficar difícil. A gente vai ficar só reclamando, reclamando, achando que o dirigente, às vezes, é amador. Mas, se botasse um clube desse para a gente dirigir, a gente ficaria doido, porque não tem como bancar salários de jogadores. Um time de Série C custa caríssimo, tá certo? Um time de Série C, para você que recebe, digamos, o time do Autos. É muito, muito gasto mesmo. Não tem, na Série C, ela não tem o quê? Não tem cota de TV, tá? A CBF banca, o quê? A hospedagem dos times, a viagem, tá? Esses custos com hospedagem e viagem, quando o time vai jogar em outra cidade, aí a CBF banca. Mas, não tem cota de TV como na Série A e na Série B, certo? Então, é isso. A gente tem que apoiar mais e pensar um pouco antes de mesmo baixar a crítica de vez, certo? Quando a gente vê que um time como o Flamengo do Rio de Janeiro, se ele andar mal das pernas, aí a gente tem que baixar o pau. Porque é um time que tem uma arrecadação enorme, né? Aí é outra coisa. Aí a torcida mesmo tem que verificar o que é que está acontecendo, certo? Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar de cobrar, entendo, a cobrança é justa. Mas a gente tem que ver pelo esse viés, né? Passar a analisar mais um pouco as coisas. O nosso futebol, a nossa realidade é outra. A gente não tem a realidade como o futebol cearense, que hoje está mudando a postura. É o melhor futebol do Nordeste. É um futebol competitivo dentro do cenário nacional. Nosso futebol está muito aquém ainda do futebol cearense. Então, a gente tem que passar a reconhecer, né? A conhecer um pouco mais a nossa realidade, para a gente poder se entender como cidadão, tá? Pessoal, finalizando aqui a nossa live de hoje, né? Mais uma vez, agora eu vou finalizar de vez. Abração a todos, ao Mestre Isaías, ao Raimundo Rocha, ao Francisco Pereira, que esteve aqui na nossa live também. Deixa eu ver aqui o restante do pessoal. Ao Ronaldo Ferreira, José Wilson, Mestre Isaías, o fã número 1. Regi Silva, que esteve aqui também com a gente. Vamos lá, mais. Ismael Amaral, Denis Amaral. Esteve aqui também na nossa live, José Wilson. Polaco Carvalho também esteve aqui na nossa live. Então, abração a todo mundo. Vou aguardar vocês aí para o próximo domingo, para a gente ter um assunto aqui interessante, mais um, né? Para a gente falar. E abração a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, bom final de semana. E também um ótimo começo de semana para todos vocês. E que venham o nosso campeonato estadual com muito glamour, né? É isso que a gente está precisando. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.